O Douglas Branquinho está acompanhando essa operação realizada pela Delegacia de Crimes Cibernéticos em parceria com a DEPAI, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, sobre pornografia infantil na internet. Branquinho, você está acompanhando esse caso aí e quando você estava conversando com a doutora Sabrina Leles, a gente percebeu que além de estarem compartilhando, divulgando vídeos de pornografia infantil, há suspeita de que esses vídeos estariam sendo produzidos aqui em Goiás. Ou seja, pessoas estariam filmando sexo com criança para vender as imagens. E isso a polícia está investigando? Isso mesmo, Lares. Existe essa suspeita e ela está sendo investigada. E aí é um crime mais grave. Inclusive, foram cumpridos 10 mandatos de busca e apreensão nesta quarta etapa da Operação Meu Zeloso Guardador. Também 8 prisões em flagrante, sendo uma por pessoa que estava portando ali arma de fogo de forma ilegal e 7 por pessoas que estavam guardando ou compartilhando esse material pornográfico infantil. Em 6 cidades, inclusive numa cidade, Bonópolis, eu não conhecia, Lares, dos 246 municípios goianos, te confesso que eu não conhecia Bonópolis. Fica ali para frente de Porangatu, uma hora e meia de Porangatu, só tem acesso com a estrada de chão ali. A questão da internet, a gente sabe, né? Tendo internet, a pessoa acessa de qualquer lugar. Mas a polícia também, com a investigação, consegue chegar perto desse pessoal. E está aqui comigo agora a titular da Delegacia de Proteção à Criança e à Adolescente, a DPCA, a doutora Marcela Orsay, que vai falar para a gente, inclusive, essas ações, essa quarta etapa da operação, ela está dentro daquela programação do mês de maio, da data do dia 18 também, que é uma data simbólica. Vocês têm ações até lá. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho melhor para a gente. Boa tarde, Lourdes. Boa tarde a todos. Sim, o mês de maio é chamado Maio Amarelo. É um mês de combate, de fortalecimento, né? Do combate aos abusos sexuais de crianças e adolescentes. No dia 18 é o dia nacional de combate ao abuso contra crianças e adolescentes. A Polícia Civil, ela luta todos os dias contra esses abusos. Mas esse mês a gente aproveita para alertar a população, alertar as pessoas e também nosso poder público nos voltarmos cada vez mais a essa prevenção desses abusos. O dia 18, ele é em especial por quê? O dia 18, ele existe de uma lei, foi criada em 2000, para homenagear Araceli Crespo, que foi uma criança de 8 anos, que foi sequestrada, violentada e morta em 1973. Essa criança, ela virou um símbolo, né, de luta contra o abuso sexual. Doutora, agora esse pessoal aí, que compartilha essa questão dos ídios, se ficar provado, por exemplo, que entre eles ali, esse pessoal que inclusive foi preso, tem gente que produz, né, participou da produção. Em que crimes essa pessoa pode estar incorrendo? Qual que é a gravidade? Olha, a produção do vídeo, ela pode ir além dali da questão cibernética. A se depender do que for feito ali naquela produção, nós podemos estar diante de um crime de estupro de vulnerável, que é a pena de 15 anos. Se qualquer ato foi praticado com esse menor de idade ali e filmado, quem praticou ali o ato, na verdade ele não praticou a gravação, ele praticou o ato, o ato em si. Então, o ato estupro de vulnerável. É uma investigação longa, né, já são aí quase uma centena de mandados de busca e apreensão cumprido nessas quatro etapas. A maior parte desse pessoal estava ali só pela maldade de compartilhar, de observar, de ver, seja foi o que foi esse tipo de material nojento, ou também tinha gente ganhando, vendendo isso? Essa investigação acerca da venda, ela é um pouco mais complexa e agora com as apreensões que a perícia e a delegacia de cibernéticos verificarão se existe sim essa venda. Mas muito interessante você abordar isso porque é questão do perfil. Como são essas pessoas? São pessoas normais que estão ali dentro de suas casas normais, que eu digo pessoas que você olha na rua e não vai falar que é uma pessoa que compartilha vídeos dessa natureza. pessoas que estão ali dentro com suas famílias e dentro do seu quarto, no seu computador, ela mantém esse tipo de imagem. Então, é muito importante em tempos de internet, né, Olares? Todos nós fazemos uso das redes sociais, essa coisa toda. E a meninada hoje, né, doutora, a gente estava conversando aqui antes. Menina aí pequena, está com o celular na mão. Como é que a gente pode fazer para tentar evitar, tentar proteger nossas crianças em situações como essa? A gente tem que sempre estabelecer o perfil criança no celular, no que é possível. Sabemos que não é possível em todos os aplicativos. Então, os pais têm que ter consciência de que ao dar um aparelho celular para uma criança, para alguém que não tenha a mente formada, ela vai ter acesso à rede mundial de computadores. É uma rede que tem pedófilos, que tem todo tipo de criminosos. Então, dê um celular para o seu filho, saiba que você tem que estar 24 horas ligado ao aparelho e sabendo exatamente o que ele faz nesse aparelho. Na questão dos pais, né, hoje a gente sabe que tem até crianças que têm perfis em redes sociais. Qual que é a orientação? A orientação é que se a criança que monitora, se a criança que faz as postagens, que os pais estejam realmente vigilantes 24 horas para saber quem conversa com essas crianças, que tipo de imagem é postada, se a criança sabe o que ela está postando. Porque é muito fácil você ver lá, perfil monitorado pelos pais. Mas se a criança posta uma imagem sem querer, o pai pode demorar 4, 5 horas para ver. Então, é muito perigoso isso. Agora, se o pai faz o perfil porque quer divulgar a fotografia do seu filho para parentes que moram longe e monitoram sozinhos essa conta, tudo tranquilo. Agora, deixou a criança com o celular na mão, vigilância constante. Todo cuidado, nunca é pouco. Obrigado, doutora Marcela. Sai, Olores. Obrigado, obrigado, Branquinho. Doutora Marcela, muito obrigado. Só lembrando, né, Branquinho, que internet não é terra sem lei, não. Aconteceu, né, postou, cometeu algum crime, deixa rastro sim. A polícia consegue chegar em pessoas que praticam crimes aí pela internet. Obrigado.